Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Hoje estavas atrasada, olhaste para o Lúcio. Ora bem, hoje vamos falar sobre um assunto que eu não domino porque eu não sou pai, mas que tenho muita experiência de ajudar pais neste quesito, que tem a ver com a independência dos pais em relação aos filhos, ok? E isto acontece porque no momento em que estamos a gravar estávamos a receber mensagens porque tu estás com o telemóvel em segurança e em modo avião, e eu também, obviamente, quando estamos a gravar, a dizer a minha mãe não atende, por favor, o que é que se passa? Pronto, enfim, isto é uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade e muita gente que sofre pela dependência dos filhos ou porque também são dependentes dos filhos. E a minha pergunta é... Ou ao contrário. É o que eu estou a dizer, portanto, os filhos dependem dos pais e os pais dependem dos filhos. Exato. E a pergunta que eu faço aqui é de que forma a independência, ou seja, de cortar laços e dar autonomia a cada uma das partes, aos pais e aos filhos, é importante para nós termos uma vida saudável. Portanto, isso é um modo que eu te vou dar e vais ser tu a falar mais do que eu. Eu vou-te dar a minha opinião técnica, até porque já te aconselhei muito sobre esse tópico e, mais uma vez, como faço com meus clientes, porque eu acho que isto é uma coisa pertinente. Acho que as pessoas realmente têm que pensar sobre isto porque, a minha opinião, nós, não eu, mas nós, enquanto pais, temos que criar pessoas que sejam autossustentáveis, autónomas e que sejam futuros adultos felizes e que tenham capacidade de viver a vida porque a vida não é fácil para ninguém. A vida vai-nos sempre tentar derrubar e temos que nos levantar e termos resiliência para seguir em frente. Ok? Pronto. É sobre isto que vamos falar. Antes de iniciarmos com este tópico, que eu acredito que será uma mais-valia para todos vocês, não se esqueçam, através do código de cupom SANTOS20, vocês podem ter acesso a qualquer um dos meus cursos online com 20% de desconto. Basta que entrem em luisalvesoficial.com barra cursos e terão lá todos os programas que eu tenho disponíveis e, em qualquer um deles, no checkout, aplicam o cupom SANTOS20, tudo em minúsculas, e terão 20% de desconto, com acesso ilimitado e durante 12 meses. Vamos lá. Tu tiveste um caso flagrante de dependência. Certo? E eu acho que, na minha análise, a tua dependência em relação à tua filha, mais nova neste caso, e depois a dependência da tua filha em relação a ti. Precisamente porque criou-se ali um laço, por causa do acidente, portanto, quem acompanha a nossa história já sabe sobre isto. E quem não sabe, há um livro que vocês encontram em todas as plataformas digitais que se chama O Grande Milagre, onde a Maria José fala precisamente sobre esta história. Acho que é um livro interessantíssimo e muito inspirador sobre o poder da fé de uma mãe para ajudar a curar um filho. Portanto, eu acho que é uma recomendação que eu vos posso dar. Conta-me um bocadinho como é que isso afetou a tua vida, portanto, essa dependência que foi criada e depois vamos evoluindo até aos dias de hoje. Eu acho que, para começar, para começar vou-te já a dizer uma coisa. Eu nunca criei dependência de ninguém em pequenina. Portanto, tu enquanto criança? Enquanto criança. Como andava avós-pais, pais-avós, casa-avós e casa de pais e casa de pais e avós. Portanto, eu tornei-me uma pessoa muito independente, muito afastada. Nunca fui agarrada a ninguém, entendes? Nem ao teu avô? O meu avô, sim, um bocado. O meu avô, eu era... Mais agarrada era o meu avô. De resto, ainda hoje, sou... Tu sabes que sou, muito independente. Mesmo em relação aos meus irmãos e tudo, sou uma pessoa completamente independente. Passo muito bem um mês ou dois sem os ver, falando, mas sem os ver. Portanto, talvez eles não, mas eu sou assim. Depois, quando fui mãe, com a mais velha, foi tudo normal. Tudo absolutamente normal. O que é que é normal? O normal é uma criança normal. Que se punha no infantário, ela ficava no infantário. Ia-se buscar, deixava-se, ela sorria. Seja um desenvolvimento tradicional. Ia-se buscar, ela sorria. Normal, absolutamente. Depois nasce a segunda. A segunda, com a mesma idade da primeira, aos três anos, também foi para o infantário, mas não havia quem a deixasse no infantário. Ela agarrava-me, ela agarrava-me a roupa, quase me rasgava as roupas para eu a deixar no infantário. Ela tinha uma dependência doentia. Só comigo, não era com o pai. Era só comigo. Mamar para aqui, mamar para ali. E nos primeiros tempos eu percorri todos os infantários da terra. Para ver se encontravas um que ela ficasse. Sim. Eu conhecia toda a gente, não é? Até porque eram todas as minhas colegas, amigas, e tu ainda hoje conheces algumas. Sim, sim. E portanto eu tentei tudo e não adiantou. Não adiantava mudá-la de infantária. Qualquer das maneiras, ela ficava a gritar. Portanto, tinhas obrigatoriamente que deixar, não é? Pois tinha, porque eu ia trabalhar, não é? Claro. Mas era aquela... E pronto. Depois ela já era difícil de comer, era difícil de aturar, era... Quando chegava a hora, ela sabia, depois começava-se a perceber da hora que chegava a mãe, já mudava. Muito dependente de mim. E posso-te dizer que ela tem 38 anos, 38 anos, e continua dependente de mim. Continua dependente. Ela foi sempre... Sofreu sempre de uma dependência muito anormal. Então a relação à irmã nem se fala, não é? A irmã também é como eu, é independente. E eu, desde miúda, levei ao... Mas há uma coisa curiosa aí, deixa-me só interromper, te peço desculpa. Tu dizes que a irmã é independente, é independente em relação à mãe. Mas é super dependente em relação ao filho. Concordas? Agora ao filho, sim. Sim. Portanto, eu tenho a minha tese, não é? Pois, sim, sim, sim. Mas isso já é... Ela tem agora uma dependência também... Semelhante ao que se calhar criticava da irmã contigo. Pois, exato. Exatamente. Não, ela se calhar é até pior. Pronto. Pronto. Mas são os três ciclos, não é? Exatamente. Depois tentei... Fizemos uns anos consultas em psicologia infantil. E a psicóloga disse-me sempre assim, olha, Maria José, eu vou-lhe dizer uma coisa. Isto fizemos para aí três anos, três, quatro anos. Isto é normal. Mas vou avisá-la já de uma coisa. O facto dela ser dependente também pode passar com o primeiro namorado, com o terceiro namorado, com o casamento, com o primeiro filho, com o terceiro filho, ou nunca passar. Porque isto é assim. E não há explicação para isto. Isto é mesmo assim. E tem um nome, que é o cordão umbilical que não está cortado. No sentido de que eu não sei. Sim. Emocional. Pronto. Na linguagem dela, não é? Sim. Da médica, que foi o que ela me explicou. O vosso cordão umbilical não está cortado. Não se sabe quando é que... E se corta. E se... Pronto. É claro que ela não está tão dependente de mim, porque eu fui para o Brasil. E fez-lhe bem. Fez-lhe muito, muito, muito bem, porque... Pela questão do amadurecimento. Ela desenvencilhou-se, embora ficasse com a... Digamos que a papinha toda feita, não é? Porque ela ficou bem. Casinha alugada, tudo ali, tudo impecável a trabalhar, etc. Não faltava absolutamente nada, mas não tinha a mãe. Claro. Que era a coisa que ela mais... Eu imagino que ela deve ter sofrido um bocado nos primeiros tempos. Mas eu fiquei... Aliás, eu e não só, e toda a gente, ficámos muito, muito, muito admirados pela positiva. Porque ela conseguiu dar a volta. Não é? Conseguiu dar a volta e... Pá, e tocou a vida dela para a frente. Mas sabes que, independentemente da nossa ida para o Brasil, o que veio trazer um afastamento físico, porque continuabas disponível, através de telefone, de redes sociais, etc. Aliás, muito Skype se utilizou durante estes anos, não é? Exato. Pronto. Mas eu acho que ao mesmo tempo, consciente ou inconscientemente, tu própria foste começando a criar limites, certo? Até onde poderia ir e a tu própria também tens necessidade da tua própria independência. Porque há aqui uma conjugação muito interessante que precisamos de avaliar e vamos já voltar ao acidente e tudo isso. Numa fase em que tu te divorcias, certo? Portanto, há uma conexão maior. Portanto, ela estava a estudar e etc. Embora não estivesse contigo, fisicamente, mas ao fim de semana penso que estava sempre. Eu acho que aí houve aqui um choque para ti. Por um lado, tu querias estar presente para as tuas filhas, mas por outro lado, de repente, tu tens um novo relacionamento. E depois, entretanto, começas a viver com essa pessoa, que sou eu, e casas. E costuma-se dizer que quem casa, quer casa. Pelo menos para mim. E tu sabes que eu também tive assim um momento bastante estranho, porque nunca tinha tido um relacionamento com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Porque no fundo eu casei com uma pessoa, mas não casei com três, porque não viviam permanentemente contigo, mas foi quase. Percebes? E depois logo uma neta. Portanto, eu acho que tu, no fundo, acabaste por perceber que não estavas a viver o teu casamento. E eu também sentia isso, embora, como tu sabes, eu sempre tive uma coisa e dou um conselho para pessoas que estejam num relacionamento onde já existam filhos, da outra parte. Nunca retirem o espaço dos filhos. Há espaço para todos. Dá para todos. Tem é que ser muito bem gerido. Certo? Mas eu relaciono muito isto em relação, por exemplo, aos pais que os filhos dormem com os pais até aos seis, sete, oito anos. Onde é que está a intimidade do casal? Desaparece. Pois. Percebes? Pronto. Mas continuando. Mas o que tu agora falaste também é muito importante realmente, porque quando nós nos juntámos, a Inês não aceitou a si muito bem, mas tu nunca, nunca te meteste em nada. Nunca irá a dizer. Aliás, as conversas entre vocês eu nem estava presente. Até que chegou a um ponto que ela passou a falar mais contigo, a desabafar mais contigo do que até comigo. Sim. Portanto, porque tu nunca te meteste em absolutamente nada. E isso realmente é muito bom para um relacionamento nestas condições, não é? Sempre foi atípico. É primordial, quer dizer, ouvir num relacionamento de textos. Por exemplo, eu estar a discutir com a minha filha e tu me testes ao meio, e não falas assim com a tua mãe, ou tu não me podes falar assim com a tua filha, ou sei lá, qualquer coisa. Não quero dizer que eu já não o tenha feito. Sim. 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 Mas aí, mas sempre chegando a um extremo, certo? Pronto. Sim. Pronto. Mas, portanto, essa coisa da independência é complicada. A independência emocional é um bocado complicada. E eu, agora, já estava a começar a ficar eu dependente da minha neta. Eu estava a passar um bocado por isso. Sim, 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 sim. Não estava? Estavas. Aliás, estávamos. Mas já não estou. Já me libertei e já estou afastada disso porque realmente não dava um resultado. Agora, o conselho que eu tenho para dar é que, é assim, tudo tem uma proporção. Eu sempre soube que tinha uma filha muito dependente e outra menos dependente ou quase independente, mesmo miúdas, e tentei tudo o que pude para que eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A mais velha é pequena. Estamos a falar em pequenas. 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, por aí. Ficava lindamente na minha mãe, se eu precisasse. Mas maravilhosa a minha mãe. Adorava. A pequenina ficava lá aos berros. A pequenina. A energia. Sim. Com as mesmas idades. Eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. Percebes? Era totalmente diferente. Era uma coisa assim, claro que ela ficava na mesma. E passado 10 minutos já estava bem. Tá. Mas era aquela coisa doentia mesmo. Como a médica me deu esta explicação, que é um caso mesmo, segundo ela, é um caso… É uma patologia mesmo. É mesmo uma patologia. Eu depois disse assim, pronto, também não há nada a fazer. Sim. Não há muita vontade aqui a dar, não é? É tentar libertar-me o que puder. Sim. E não travar a minha vida por causa disso. Mas essa dependência interferiu no casamento, por exemplo? Não. 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 Interferiu. Houve uma altura que interferiu. Não. Portanto, ela nasceu e eu estive em casa até aos 3 anos. A mais velha já estava na escola. A mais velha tinha… não, estava no infantário. 4, 8, 4, 8. Não, já estava na escola. Estava na escola. E depois, aos 3 anos, peguei na pequenita e fui levá-la para os infantários. Aquilo foi infernal. E de repente, aos poucos e poucos e poucos, eu explicava-lhe, a mamãe tem que ir trabalhar, olha, tem que ir ajudar o papá, papapá, daquelas coisas todas, não é? Então, sabes o que é que aconteceu? Eu não sei se já te contei isto. Já, eu também já te expliquei. A parte, a componente comportamental e psicológica dela… O pai chegava à casa, ela não… passou a não dar beijos ao pai, passou a repelir o pai, o pai não se podia chegar a ela, ela dava-lhe pontapés, isto com 3 anos, ela dava-lhe pontapés, ela dizia, sai daqui, és feio, não gosto de ti, eu não quero nada contigo, tu és feio, sai, não podia olhar para o homem. Porque o pai era a razão pela qual ela não tinha a mãe. Exatamente, mas eu tive que descobrir isso na psicóloga, foi aí que eu comecei a ir para a psicóloga com ela, vinhei às consultas da régua para o Porto. E pelos desenhos, enquanto eu ficava dentro da sala a conversar com a doutora, a doutora dava-lhe umas folhas e umas canetas, uns lápis para ela fazer uns desenhos cá fora. E os desenhos cá fora éramos sempre 3 só. Ou seja, ela e a irmã e tu? Ela e a irmã e eu. O pai nunca aparecia ali. Pois, porque o pai era o vilão que fazia com que a mãe tivesse que ir trabalhar. E então ela andou ali um tempo a nadar um bocado a médica, mas depois ela disse-me, olha, nós temos aqui um problema para resolver, eu já sei qual é o problema da sua filha. A sua filha não pode ver o pai, porque o pai roubou-lhe a mãe. A mãe está a trabalhar, porque tem que trabalhar com o pai, ainda por cima trabalham juntos e ela não pode… Não aceita. Não aceita, porque lhe tiraram a mãe. Pronto. E solução para o problema. Isto até pode servir para ajudar alguém. Exato, exato. A partir de agora, sempre que ela quiser, seja o que for, seja um gelado, seja ir ao parque, seja um boneco, seja o que for, você nunca mais lhe vai dar nada. Você não tem para lhe dar. Não tem tempo? Ou não tem? Disse, olha, eu não te posso ajudar, eu não tenho, tens de pedir ao pai. Tens de pedir ao papá, o papá que tem que te dar e tal. Claro que o pai estava pedindo o assunto, não é? Claro. E então o pai começou a lidar com ela. Ou seja, a compensação emocional para aquilo que era um estímulo que ela queria e passou a ser do vilão. Claro que no início ela nos dizia, mas eu não quero o pai, eu quero a mamãe, eu quero… Entendes? Batei ali o pé. É gradual isso, não pode ser. Sua, que aquilo era um horror, mas com muito jeitinho, muita calma e a coisa correu muito bem. Pronto. Voltou tudo ao normal, percebes? Mas olha que esse problema foi grave. Pois imagino. Foi muito grave. Sabes que no fundo há uma coisa, por exemplo, que eu admiro muito na minha irmã. E já apreciei e faço agora um termo de comparação em relação a outros casais que eu conheço. A minha irmã, talvez pela profissão, não acho que seja personalidade, porque a minha irmã gosta das filhas como tu gostavas das tuas e como as tuas filhas gostam-nos deles. Mas eu acho que por ela ser enfermeira pediátrica, portanto que lida com crianças todos os dias, que está de serviço, acho que ela criou uma independência muito grande em relação às filhas. Não de, não, ou seja, das filhas em relação a ela. A filha cai. A maior parte, vamos imaginar que um pai vê-me um filho a cair, esmorrou o joelho, ai meu Deus, vamos e não sei o que, e fica logo em pânico. A minha irmã não. Oh, levanta-te que isso já passa. Eu às vezes até me rio. Pois eu sei. Da fresa. É, eu sei. Porque numa não é fresa, no fundo é fazer com que elas se desenrasquem, com que elas sejam preparadas. Porque eu acho que muitos pais, muitas vezes, por excesso de zelo, eu compreendo que ser pai e ser mãe, imagino que ser pai, portanto que eu não sou, imagino que ser pai que seja uma sensação maravilhosa, uma coisa que preenche a pessoa e nós queremos proteger aquele rebento o máximo possível, não é? O problema é que aquela criança vai crescer. E vai ter que levar paulada, vai ter que levar bofetadas da vida, vai ter que cair e vai ter que se desenrascar sozinho. Se nós hiperprotegermos as crianças, e é o que nós começamos a ver muito nos últimos anos, por isso é que vemos hoje que às vezes pessoas com 30 anos ainda vivem com os pais, totalmente dependentes como se fossem, nem adolescentes como se fossem crianças. Precisamente porque há um sentido de proteção tão grande com todos os perigos que nós temos na sociedade, que os pais não deixam que os filhos estejam preparados para viver. Estão preparados para ter uma função dentro de um seio familiar, certo? Agora arrumas os pratos e agora fazes a cama e agora diz isto, só sabem fazer isso. Mas não estão preparados para a vida. E são esses mesmos filhos que depois vão para uma entrevista de emprego e couvem um não e que vão para um trabalho e o patrão diz que tens de trabalhar 7 horas ou 8 horas por dia e que vêm queixar-se aos pais. Ai, porque ele não gosta de mim, porque está a me explorar. Não, filho, isso é a vida. É assim que funciona o mundo. Não estão preparados. Portanto, e não estão preparados. E é um dos conselhos que eu dou aos pais, é, muitas vezes, esta dissociação forçada, porque eu sei que não deve ser fácil um pai fazer isso como uma estratégia para que o filho seja um adulto funcional, acho que é necessário fazer isso este pequeno. Às vezes os pais, mais uma vez, não é por mal, mas é porque querem proteger, que acabam por criar aqui um adulto totalmente despreparado e que vai sofrer horrores quando for para o mundo real, quando tiver as suas responsabilidades, as suas contas para pagar. Entendes? Portanto, isso é uma coisa muito, muito, muito precária, ou cria essa precariedade com o excesso de zelo, o excesso de proteção. E por isso é que eu acho, por exemplo, a Maria Clara passou muito tempo connosco, nomeadamente na pandemia, e eu sei que nós criamos. Eu sempre tive, não sei se já reparaste, eu sou muito ligado com ela, tu sabes, temos ali uma química muito, muito, muito anormal, vamos dizer assim, mas eu já percebia que era inevitável que em relação a ti que tu sofreses muito. Vamos imaginar que tu estás uma semana, ou estavas no passado uma semana sem estar com a Maria Clara e só não choravas por fora, mas por dentro estavas a chorar. Eu compreendi perfeitamente isso. Aliás, eu tive muitos momentos em que eu mandei mensagem à Inês a dizer Inês, por amor de Deus, deixa-me ir buscar a tua filha para passar um dia ou dois connosco porque a tua mãe está a entrar em desespero. Não diz nada, queres ser forte, porque tu tens essa coisa, eu sou forte, e no fundo não é, já te disse. E teve, portanto, eu acho que tu gradualmente, mas também lá está, como os santos a casa não fazem milagres, por mais que eu te alertasse para isso, tinhas que ser tu a perceber isso sozinha. E eu sei que isso é uma coisa difícil, eu também sinto saudades, mas eu sinto saudades de todos, mas a Maria Clara é uma coisa diferente, passou muito tempo connosco. Não digo que tenha sido criada connosco, mas foi quase. Aliás, foi criada connosco, no fundo, certo? Durante o tempo da pandemia ela passou meses consecutivos connosco. Portanto, porque os pais tinham que trabalhar, tinham que ter a vida deles. Ela tem muito o nosso, da vida dela. Tem. E eu acho que uma das coisas que eu sempre tentei incutir na Maria Clara foi realmente esse senso de independência. Ou como lidar com as outras crianças, ou não ter medo de meter conversa. E ela é. Exatamente. Super independente. É uma criança que se vira muito bem. Pois. Muito bem. Tem noção do certo e do errado. É. Do perigo e do seguro. Exatamente. Mas é uma pessoa que vai. Vai que vai. Vai. Portanto, mesmo com desconhecidos e tudo isso, ela sabe-se entormar muito bem com qualquer audiência. É. Percebes? Portanto, ela é uma pessoa que tem essa facilidade, esse jogo de cintura, como se costuma dizer. Mas eu agora já estou mais... Até porque ela está na escola, não é? Só posso estar com ela nas férias. Ou às vezes algum fim de semana, mas fim de semana é difícil, porque tem aquelas... As atividades. As atividades. Essa é uma das coisas, por exemplo, que eu também gostaria de alertar os pais. Eu sei que não é fácil um pai estar presente com a vida corrida. Aliás, eu estava a ouvir um podcast antes de começarmos a gravar hoje que falava sobre o trabalhar menos para produzir mais. Parece uma contradição. Então, eu trabalho menos para produzir mais. E eu acho que é o facto de estarmos tão dispersos em relação à atenção que nós não conseguimos dar a energia suficiente para aquilo que nós precisamos ser bons e não fazemos expandir isso. E eu acho que um dos grandes erros que se comete hoje em dia, embora possam ouvir os psicólogos... Aí eu discordo dos psicólogos. Embora eu possa ouvir os psicólogos a dizer que é muito bom para o estímulo do intelecto da criança e para desenvolver, portanto, competências sociais e de interação com outras crianças e tudo isso, numerem que está tudo informatizado e que estão virados para um tablet ou para um telefone horas e horas a fio, concordo, ok? Mas eu acho que a criança tem que ter tempo para ser criança. E eu digo isto pela falta que eu sinto de ver os meus netos e as minhas sobrinhas e o meu filhado. O meu filhado nem é tanto, mas ver tanta atividade tem mais agenda, tem uma agenda mais sobrecarregada do que eu. E eu tenho uma agenda sobrecarregadíssima. Certo? É. Tem a escola e depois à segunda-feira é balé. E depois à quarta-feira é natação. Depois à quinta-feira é atento. Mas é complicado, Luís, repara uma coisa. Tu sabes que estivemos 11 dias, 10 dias, Sim. Em casa da Inês. Em que entrámos na rotina dela. Em que entrámos na rotina da Maria Clara. Porque os pais foram viajar e nós fomos para a casa dela, para ela ficar na casa dela e continuar a ir à escola e... Sim. E ficar no... As atividades e tal. Tudo. E sabemos que é difícil. Nós íamos buscá-la às três e meia porque a criança sai às três e meia. Os pais não podem ir buscar-la às três e meia porque os pais trabalham até às sete. Sim. Eu não discordo disso. Isto está errado. Mas isto está errado. Está. Isto está errado porque a criança... A primeira pergunta que ela fez à mãe, quando a mãe lhe disse, a mãe e o pai vão viajar, vem para aqui, a avó Zé e o Lu. E ela disse ao mamã, a avó vai buscar-me às três e meia? Sim. Foi a primeira pergunta. Pois. O que é que isto quer dizer? Sim, a criança também sente falta. Claro que sente falta. Mas vê bem, eu não sei se me estou a expressar de forma correta. Se tu me disseres assim, os pais, por questões profissionais, porque escolhem, porque não venham dizer que são obrigados, podemos entrar nessa discussão, não tem fim. Portanto, os pais, nas atividades que têm, seja o pai, seja a mãe, só às sete horas é que estão disponíveis. Para ir buscar a criança. Exatamente. Ok? Se me disseres que a criança fica todo o dia na escola, tudo muito bem, e que depois tem atividades das três e meia às sete, que é o horário que vão buscar, tudo muito bem. Tem atividades, faz os deveres, brincam e tal. O que eu estou a dizer é, depois das sete, o pai está a chegar de casa, ainda tem que levá-la ao outro lado da cidade para ir para uma aula de balé, ao sábado que era o tempo para brincar com a criança, para terem atividades em conjunto e tudo isso. Não, passa a manhã numa dança não sei quantas e depois a meio da manhã outra dança não sei quantas, só a hora do almoço é que está disponível. E só tem o domingo. E só tem o domingo. Tem sábado, tarde e domingo. Pronto. E eu pergunto assim, onde é que está o tempo para brincar? Porque eu acho que a própria... E à noite é tudo a correr. Exatamente. Porque tem as atividades, porque tem isto, porque tem aquilo. E depois também tem uma mãe que tem uma semana sim, semana não, que sai às oito da noite. Sim, que também complica. Complica imenso. Portanto, é por isso que eu acho que, muito honestamente, eu acho que há casais que não deviam ter filhos. Que não têm como os criar, Luís. Ok, mas a pergunta que se coloca é, os casais não deviam ter filhos ou a forma como nós temos estruturado o trabalho em sociedade é que está mal formatada para nós podermos formar com os filhos humanos. Com certeza, com certeza que é isso. Com certeza que é isso. Toda a gente tem direito a ter filhos. Agora eu estou a dizer que quem não tem estrutura, por exemplo, a Inês não tem estrutura, nem o Miguel, para terem outro filho. Ok. Deixa-me só de fazer... Não tem. Houve uma coisa interessantíssima que eu ouvi no outro dia em relação a um estudo. Penso que até foi já esta semana, tipo segunda-feira. Houve um estudo que dizia o seguinte. O tipo de trabalho que nós temos hoje em dia, aquela coisa do entra às X, sai às Y. Ok, no caso da Inês é uma loja, de aberto ao público, portanto tem que cumprir os horários, a loja tem horário de funcionamento. Mas no caso do Miguel não é assim. Não é? Nós estamos ainda a trabalhar sobre um sistema que tem a ver com a era industrial. Ou seja, a Revolução Industrial o que é que trouxe? Trouxe um tipo de regime onde a fábrica operava durante não sei quantas horas e era um número de horas trabalhadas que ia trazer mais ou menos produtividade. E voltei a ouvir isto no podcast, estava a ouvir antes de nós gravarmos. Ou trabalhar menos para produzir mais. A partir do momento em que tu vês que nós ainda continuamos a seguir esse regime e que vamos imaginar que tu não tens nada a que fazer, mas tens que sair àquela hora. É quase o picar cartão. Hoje em dia supostamente é mais flexível, mas ainda continuamos enraizado nesse sistema. Não é? Nós devemos ter sistemas baseados em resultados. Uma meritocracia. Eu acredito vivamente nisso e acho que devemos viver assim. Uma questão de merecimento. Fazes por merecer, ganhas. Não fazes por merecer, não tens que ganhar. Estás a perceber? Pronto. Portanto, eu não acredito no sistema socialista, acredito numa meritocracia. Mas isso sou apenas eu. E se vamos imaginar, no caso do pai, o pai que trabalha na área comercial, se ele atingir as metas em termos de vendas ao fim do mês, porquê é que ela é obrigada todos os dias, às oito da manhã até que está na empresa, e ter que todos os dias chegar às seis e meia ao sete e ter que, tipo, picar o cartão virtual. Percebes? Não faz sentido isso. Tens, não. Porque eu vejo muita gente... Ou seja, eu noto isso em relação a mim. A partir do momento em que eu deixei de ter algumas atividades, nomeadamente, por exemplo, quinta e sexta eu deixei de ter atendimentos. Certo? Em teoria, as pessoas diziam, ele é louco, vai ganhar menos. Estamos a falar... Os outros dizem, família, tipo, ok, vai ganhar menos. Em teoria, eu estou a ganhar muito mais. Porquê? Porque eu tenho tempo para equilibrar todas as áreas da minha vida. Estás a perceber? Tenho tempo para a parte burocrática, por exemplo, a quinta-feira. É sempre uma reunião estratégica toda a tarde, com o Pedro, pessoal do Brasil. Sexta-feira é o dia livre, o meu primeiro dia de folga, e depois tenho sábado e domingo. Em que o domingo é sempre passado exclusivamente para ti, sábado tenho o meu escape semanal, como tu sabes, portanto, a minha atividade de lazer, que é só minha, que não... Quando é? Quando é, o tempo assim o permite, e quando o mar também o permite. Que é bom que digas o que é, porque... Pesca, pesca. Ah, pronto. Portanto... Um escape, podia ser outra coisa. Ai, não. Acordo madrugada, quatro da manhã, e vou para a pesca até a hora de almoço. Qualquer dia ainda vou ver se é realmente isso. Maria José Eitão. Não estou a brincar. Nem das trevas. Não achas que eu comigo darei esse trabalho? Ora. Ah, porque não é fácil. Às vezes um gelo... Deus me livre. Tem que se amar muito, tem que se querer muito uma coisa dessas. Mas tu gostas é do resultado. Quando vem o peixinho para o almoço... Ah, pois. Mas isso, são outros 500. Mas o que eu quero dizer com isto é... Eu consigo ter esse equilíbrio. O que é que faz? Faz com que eu, às segundas, terças e quartas, aquilo que eu faça que seja muito focado em ser o máximo de produtivo possível. Porquê? Porque eu sei que se for bem sucedida a segunda, terça e quarta, eu consigo ter a quinta para traçar a estratégia para o trabalho da semana seguinte e consigo ter a sexta, sábado e domingo, entre aspas, de férias. Que nunca é férias. Tu sabes, eu estudo todos os dias, todos os dias tenho que dar apoio aos meus clientes, tenho que responder a dúvidas de alunos. Portanto, há um trabalho a fazer sempre. Agora, aquela coisa que me obriga a estar ali das X às X horas sentado, no caso das sessões, seja de mentoria, seja estratégicas, eu estou sempre de duas a três horas ou às vezes quatro horas com o cliente. Certo? Enquanto nos outros dias eu tenho liberdade para poder trabalhar no horário que me é conveniente. Por exemplo, segunda, terceira e quarta. Eu agora comecei a fazer a caminhada novamente. Certo? Não é normal eu fazer a caminhada ao longo do ano. Mas agora comecei na fase de secar o corpinho para o verão. Eu tenho que ir muito cedo. Porque senão eu não estou pronto às nove horas para fazer a minha primeira sessão. Pois, pois, pois. Percebes? Mas não abdico de fazer isto, que é uma coisa que me é fundamental. E tem sido muito prazeroso. Às vezes eu ouço qualquer coisa, portanto, eu ouço sempre a fazer a caminhada, a ouvir alguma coisa. Às vezes até me traz insights para o atendimento que eu vou ter a seguir. Pois, pois. Percebes? Portanto, isto é um trabalho constante. Mas, mais uma vez, mesmo em relação a ti, e nós podemos falar aqui pais em relação a filhos, mesmo em relação a ti, eu também tenho a minha independência. E tu tens a tua. Claro. E é muito, muito fundamental para nós termos um relacionamento equilibrado, Zé. Mas eu pergunto, muitas vezes, e eu já tive vários pais que lutavam muito com isto, com a questão dos filhos que não querem dormir sozinhos e que a intimidade desaparece. Eu isso nunca tive. Não, mas estou eu a dizer que são casos cada vez mais comuns. Sim. Estás a perceber? E eu pergunto. É normal? O que é que é preferível? Não, não é normal. Nem nenhum casal devia fazer isso. Não, mas deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. O que é que é preferível? Tu tens uma criança que vai chorar dois ou três dias até se habituar a dormir sozinha? Exatamente. Foi o que eu fiz com o infantário da Inês. Pronto. Eu acho que as pessoas estão muito resistentes em relação a quererem ter o desconforto para que depois venham a colher o conforto no futuro. Sim, sim. Elas preferem ter o conforto imediato que depois lhe vai trazer desconforto e muito sobressalto no futuro. Eu acho que o problema está aí. As pessoas não vêm, só vêm a curto prazo. E quem vê a curto prazo depois mais para a frente vai se arrepender daquilo que está a definir e que está a permitir no fundo. O que a criança quer é? A criança quer estar o mais confortável possível. Mas mais uma vez voltamos aqui ao problema. A vida jamais lhe vai dar conforto 100% do tempo. A vida vai ser um conjunto de desconfortos constantes. Pois vai. Percebes? Tu hoje, por exemplo, enquanto mãe, o que é que terias feito de diferente visando esta questão da independência, da tua independência, que tentaste, embora não tenhas sido necessariamente 100% bem sucedida, mas vamos até fazer a pergunta de outra maneira. Hoje que tens mais independência, ok? Como é que a tua vida, enquanto Maria José Leitão, portanto, não estou a falar enquanto casada com fulano, estou a falar tu individualmente. Como é que a tua vida é melhor ou pior? Portanto, não estou a afirmar nada nem a condicionar a tua resposta. Como é que a tua vida é melhor ou pior em relação ao momento do passado em que eras totalmente, tinhas essa dependência ou ela tinha essa dependência de ti? O que é que mudou em ti? O que é que mudou em mim? Mudou. Mudou muita coisa, como é evidente. Ou seja, que impacto é que tu tem essa independência? Tu sabes que é ter uma pessoa completamente dependente de ti? Já te imaginaste uma situação dessas? Não. Mesmo sem ser uma criança? Eu, por exemplo? Já tive um caso desses no início da minha carreira. Uma pessoa 100% dependente de ti. Olha, e que tal? A experiência foi boa? Horrível. Não é boa para ninguém. Não é saudável. Sabes que uma das coisas que eu sempre tentei fazer, e gostou-me, e tu sabes disso, eu no início envolvi-me muito com os meus clientes. Portanto, os problemas, estava sempre preocupado, será que conseguiu fazer, será que não conseguiu. Era eu, muitas vezes, que mandava 3 e 4 mensagens por dia, a perguntar se tinha conseguido, se não tinha. E eu comecei a chegar a uma altura em que via que as pessoas não me estavam a ver como mentor, estavam a ver como um grande amigo, o confidente. E eu precisei de cortar esse cordão umbilical. Precisamente porquê? Porque para que eu seja bem-sucedido no meu trabalho, eu tenho que dar às pessoas uma coisa chamada independência. Elas têm que conseguir sozinhas seguir com a vida delas para a frente. Eu tenho o meu papel, posso orientar, posso dar perspectivas, ajudar a traçar estratégias, mas são elas que vão ter que viver a vida. E eu acho que se começou a criar com algumas pessoas um bocadinho mais frágeis emocionalmente uma dependência tão grande que, aliás, lembras-te que eu acho que tinha um caso, uma pessoa específica que me mandava às vezes 12 áudios por dia, que eu passava às vezes 4 e 5 horas a responder áudios num dia, até que eu tive que começar a cortar. E dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou querer que me resuma tudo o que acontece no seu dia, no máximo em 5 minutos. A pessoa diz que teve uma crise de choro durante horas. Pois. Porque pensou o tipo que eu estava chateado com ela. Pois. Estás a perceber? Exato. E a partir daí aprendi uma grande lição. Eu não posso fazer com que os meus clientes querem dependência de mim. Podem ter vontade de fazer sucessões comigo, podem ter vontade de conversar comigo, tudo muito bem. Por isso é que os clientes voltam todos os meses. Mas não pode haver a dependência de tipo, eu não posso tomar uma decisão sem falar com o Luís primeiro. Não. Eu ajudo as pessoas a prepararem-se para a vida. Entendes? E eu acho que é o que os pais também devem fazer. Eu acho que um dos efeitos negativos que acontece quando os pais não cortam ou não forçam esse cortar, embora lhes doa, eu compreendo perfeitamente isso. Porque eu sei que muita gente pode estar a pensar, pois o Luís não é pai, é muito fácil falar. Certo? Mas eu acredito que se não houver desde muito cedo, não é, tu não amares, tu amares menos. Tu podes amar num extremo. Mas tu sabes criar os espaços, ok? Nomeadamente a intimidade do casal ser no quarto. Aqui não entras. Certo? Precisamente para quê? Para que haja uma estrutura, uma vida saudável, em que se estimule a criatividade, a capacidade de improviso, a adaptação às mudanças, às circunstâncias desfavoráveis, às coisas que a pessoa não pode controlar. Isso só se consegue desde muito pequeno. Porque nunca esqueçamos o seguinte. Especialmente para os primeiros 6 a 7 anos de vida, as crianças tendem a replicar aquilo que vêm que os pais fazer. Se os pais lhes mostrarem que elas têm carta branca para fazer e desfazer, eu vejo, por exemplo, uma coisa a mim que me perturba bastante, que é ver uma criança, por exemplo, nós temos esse caso quase diário. Não é conosco, dentro da nossa porta, mas é à volta. As crianças fazem o que querem dos pais. Completamente. Gritam e choram e batem e não sei o quê. Ninguém lhes põe um travão. E parece que ainda é incentivo. Olha, prega lá um brinquedo. Eu vou te dar um brinquedo. Para ver se cala, pô. Certo? Estamos, eu ouvi isto, não sei quem é que falou sobre isso também num programa qualquer. Nós estamos a criar monstros. Não, não dá, isso não dá. Olha, foi o Peterson, para não variar muito, não é? O Peterson disse, os pais que, no mau comportamento da criança, ainda lhes dão uma recompensa. Pois, que é para eles não fazerem mais, para pararem, não os repreendem. Não os repreendem. Dão-lhes uma recompensa ainda. Exatamente. Estão a criar monstros. Exatamente. E hoje em dia, é quantos casos nós vemos, infelizmente, de os alunos que batem nos professores. É verdade. Os filhos que batem nos pais. É verdade. Isso, muitas vezes, eu não digo que é sempre, mas muitas vezes é culpa dos pais. Claro. Sabes, há um ditado português. Eu, na minha perspectiva, acho que é só culpa dos pais. Porque, repara uma coisa, eu tive, tive muita dificuldade, eu tive, tenho duas filhas, uma é água, outra é vinho tinto. Uma é transparente, uma água. e a outra é um vinho tinto. E foram criadas da mesma forma, as duas. Exatamente, com a mesma educação, com a mesma, tudo igual. E, a minha filha mais velha, era, o exemplo, daquela criança, que todos os pais gostariam de ter. Uma Maria Clara. Aliás, a Inês diz que a Maria Clara sai a tia. e é verdade, é verdade. Convertar-se, educada, boa aluna, tudo direitinho. Ajudar, ela com três anos já gostava de ajudar no infantário, a dar de comer às criancinhas. Às outros. Ela já era assim. Sabes, ela é muito humana. Sim, muito dada. E muito cuidadora. Sim. Mais velha. A mais nova, um terror. Luís, um terror, que já estás farto de ouvir falar isto. Muita gente que não está aqui a ouvir, que a conhecem, que a conheceram. Também sabem disso. E era o terror da cidade. Aquilo era uma coisa que não tinha, não tinha explicação. Ela levou, levou. Eu hoje estava presa. Eu já tenho dito muitas vezes. Nos dias de hoje, as sapatadas, não se pode, faça uma sapatada. Sem uma repreensão física. Não se pode fazer nada disso, não é? Portanto, se fôssemos por aí, não sei. Pronto. E não consegui fazer nada dela. Até que um dia descobri. eu tinha um pote e uma chave em determinado sítio. e ela cismava que tinha que ir buscar aquele pote e aquela chave, aqueles utensílios a um móvel que tinha que se pôr nas pontas dos pés para chegar lá e tirar aquilo para baixo que podia partir e pôr-se na alcatifa a brincar com aquilo. e fazia isto sistematicamente. Eu dava-lhe uma sapatada, não adiantava. Eu borrava, não adiantava. Eu tirava-lhe, voltava a pôr, não adiantava. Mas eu também, eu sou muito teimosa. Ou seja, eu tenho a mania e ainda continua, já não tenho tanta. A mania de que as pessoas têm que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Os outros é que têm que mudar. E portanto, a chave e o pote tinham que estar ali. Ponto. Eu não ia tirar dali a chave nem o pote. Isso pode não ser necessariamente uma questão de teimosia. Era tu impôs-se uma regra numa casa que era tua. Pronto. Ponto final. E eu dizia-lhe mesmo, se mexes-me, eu virava a costa, já estava no chão outra vez o pote e a chave. Até que um dia eu batia-lhe, batia-lhe punhado de castigo, eu fiz mil e uma coisas com esse pote, que não valia nada, nem a chave, não era umas coisas chinesas. Era a atitude, sim. E um dia disse assim, não, eu vou ter que arranjar a maneira que esta rapariga me obedeça. Eu vou ter, vou ter que arranjar. Ela era muito pequenita. E um dia disse assim, ora bem, ela foi buscar o pote e foi buscar o... Ela não foi buscar o pote, ela já estava em bicos de pés a olhar para mim de lado. Ela fazia aquilo de propósito. Claro. Olhar para mim de lado, tipo, atenção que eu vou buscar aquilo. É para testar os limites. E eu disse, olha, sabes o que mais? Até te ajudo. Pega. Brinca com isso. Podes brincar à vontade. Luís, nunca mais quis o brinquedo. É psicologia invertida, não é? Nunca mais tocou no pote nem na chave. Para ela, olha, perdeu o interesse. Sabes aquilo que se diz na sabedoria popular? E o que eu sofri com isso? Estás a ver? O fruto proibido é mais apetecido porque na primeira vez que ela fez isso, se tu não tivesse repreendido, ela não faria mais isso. Talvez não fosse lá. Percebes? Isso utiliza-se muito. É, quando uma coisa é proibida, a criança, tipo, para testar até onde pode ir, os limites, ela vai e repete. Mas estás a ver? E a irmã nunca foi assim. Sim. A irmã, se eu dissesse, oh Ana, não se mexe. Ela, nem um passo dava. Mas, contente. Sim. Feliz. Aquela não. Aquela fazia as coisas para chamar a atenção, para, só fazia o que não doia. Minha pergunta. Isto é uma provocação. E tu não eras assim também, em criança? Era. E o que é que isso tem a ver? Ela não me conheceu, em criança? Tudo se paga neste mundo. Ah, está bem. Mas ela não me conheceu a mim em criança. Porque tu, provavelmente, também, tiveste, portanto, foste a causadora de muita dor de cabeça na tua família. Fui. Os teus avós. Eu sei que fui. E estou a perguntar porque eu sei, não é? Pois, eu sei que sabes. Fui. Fui. Era rebelde. No fundo, tu, mesmo que inconsciente, tu tens que perceber uma coisa, assim. Isto também é uma coisa que fica de lição para vocês. Eu acabei de dizer, há bocadinho, que os pais acabam por espelhar aquilo que vem com o comportamento, os filhos acabam por espelhar o comportamento dos pais. Se tu, no relacionamento, eras a líder, e era notório, portanto, e mesmo ainda hoje, em família, tu continuas a ser, mesmo a família com irmãos e tudo, tu continuas a ser a líder, não é? A tua filha, se via em ti alguém com poder, ela tentava replicar o comportamento da mãe. Ela inspirava-se no comportamento da mãe. A dizer assim, ok, a minha mãe não vai pelas regras, a minha mãe faz aquilo que ela quer, alguém lhe diz, não é para fazer isto, e ela faz. mas, no fundo, ela estava a tentar. Isso era, na cabeça dela, ela estava a orgulhar. Luís, está bem. Percebes? Sim, mas estamos a falar ainda em idade muito precoce. É nessas idades. No potinho estamos a falar. Zé, mas é nessas idades que eles são esponjas. Especialmente nos primeiros três a quatro anos, as crianças são esponjas, absorvem tudo aquilo que vem a acontecer. Porquê que há crianças, por exemplo, quando as mães se maquilham todos os dias pela manhã, tu muito dificilmente vês uma criança que não vai pegar e que vai fingir que está a se maquiar também. Pois. Mas mesmo rapazes. Certo? Porquê? Porque eles estão a ver um hábito qualquer. Vem cá uma diferença. Ok, a minha mãe está mais bonita quando põe aquelas coisas que eu não sei o que é. Aqueles lápis, aqueles pinceios, aquelas trinchas, não é? Eu vou fazer igual. E se calhar é para mostrar quantas crianças aparecem todas besuntadas de batom que não sabem, não é? Sim, pois. E dizem, mãe, olha que bonita que eu estou. Exatamente. Certo? No fundo, aquilo é tipo para provar aos pais tipo, eu consigo ser como tu. Os pais, pensa o seguinte, nós ouvimos isto até numa palestra do Marcos Piangers, vai fazer agora um ano, em junho, em que ele dizia que os pais são os primeiros heróis. Portanto, que herói queres torcer para o teu filho? Porque o teu filho está, tu estás sempre sob escrutínio. O teu filho está a observar cada movimento que tu fazes e movimento que tu não fazes. A atenção que tu dás é a atenção que tu deixas de dar. E como tu és o líder, vamos dizer assim, és o herói, ou heroína para ele, ou para ela, não é? Ele vai tentar replicar a mesma coisa com os amiguinhos, com os avós, com os tios, com outras crianças, estás a perceber? e no fundo nós temos que ter a consciência e aqui a questão do legado é tão importante. Os pais têm que ter um comportamento que seja responsável e consciente porque depois não adianta vir criticar o que o filho faz porque o filho apenas está a repetir aquilo que ele faz. O filho é mal comportado, vamos imaginar, e isto há muitos casais, já trabalhei com vários pais que tinham este problema. Filhos eram mal comportados, mas os pais também eram mal comportados. Os pais também falavam palavrões, gritavam, exaltavam-se, discutiam verbalmente, portanto havia agressão verbal muito constante. Os filhos apenas fazem o que os pais estão a fazer. Estás a perceber? Tens exceções, o caso da tua mais velha, que se calhar estão no sentido da proteção, não querem que aquilo aconteça porque percebem que os heróis se transformam em vilões, ou seja, os pais viram vilões, então tentam contrariar isso e muitas crianças que se põem à frente entre o pai e entre o homem e a mulher quando há violência doméstica, por exemplo, percebes? Porque não gostam que os seus heróis, aquela imagem pré-concebida que eles criaram, do amor, do companheirismo, do carinho e tudo isso, que de repente se transformam. Mesma coisa como, por exemplo, eu vivi isso, alguém que tem um pai, por exemplo, alcoólatra, percebes? Ou alcoólico, o pai transforma-se, há aqui duas variações, porque também já me falaste que há a pessoa que com o álcool se torna-se muito doce, muito querida e tudo isso. No caso, que era o teu pai. Que era o meu pai. Mas, no caso de uma pessoa do meu passado, o pai... O normal é ser agressivo. Completamente agressivo, mal educado, partia coisas e tudo isso. É, também. O meu pai nunca fez isso. E por mais admiração que houvesse em relação ao pai, porque o pai ganhava bom dinheiro, mantinha as coisas em casa, havia sempre tudo bom e do melhor para comer e para beber. Portanto, nunca falhou. Mas quando o álcool entrava na jogada, virava um vilão. Já não era o herói. Então era muito confuso para a pessoa fazer essa diferenciação. Estás a perceber? E o próprio comportamento dela era, no momento em que via um copo a ser pegado, a primeiro golo do dia, imediatamente a tentativa era de mudar, de virar o jogo. Estás a perceber? De se pôr a meio entre o copo e a pessoa, porque sabia que passaram umas horas que ia haver problemas em casa. Estás a perceber? Pronto. Portanto, é uma questão muito complicada. Mais uma vez, em relação à parte da independência, eu acredito que semelhante ao que eu falo, ao que nós temos falado nos episódios anteriores, da independência do casal, portanto, nós temos que ter o tempo para mim, o tempo para ti e o tempo para nós. Ok? Para os filhos é a mesma coisa. Eu sei que isto é muito difícil de gerir, mas é possível, porque eu já implementei isto com muitos clientes. Tem que haver o tempo para mim, o tempo para nós e o tempo para nós com filhos incluídos. Estás a entender? Porquê? Porque não é porque nós não estamos 100% do tempo com a criança que nós amamos menos. O que nós temos é que criar circunstâncias para que a criança possa interagir com outras nos momentos em que nós precisamos de estar com nós mesmos. Óbvio que tu podes dizer assim, mas essas atividades, por exemplo, começamos a falar a dança, a música, a natação, qualquer desporto, também não faz parte? Faz parte, por exemplo, se a criança for uma criança muito recatada e com dificuldade de socializar. Por exemplo? Se é verdade. Por exemplo, o caso das minhas sobrinhas, o meu cunhado é sensei de karaté. Pronto. Portanto, já faz parte da família, não é? Mas foi muito bom para disciplinar e para, por exemplo, a mais velha, a Leonor, para criar ali a capacidade para se relacionar com outras pessoas mais facilmente e não ser aquela criança com muito medo de quem não conhece, não é? O karaté foi muito importante para a parte da disciplina. Curiosamente, porque o pai também é o sensei e consegue fazer a diferenciação aqui sou pai e aqui não, sou teu mestre, são duas coisas diferentes, a própria disciplina em casa mudou. Basta o pai dizer alguma coisa que ela cumpre. Porquê? Porque ela respeita também o pai enquanto um herói na parte atlética. Estás a perceber? E a pequenina, que é, essa é mais tramada, não é? Essa aí vai ser... Essa aí é igual... Essa aí é igual ao pai também. Pois. Não é? Mas também a disciplina é mais a partir do pai, porque ela é dependente da mãe e a minha irmã sempre a dá para trás. A contrariar. Percebes? Porquê? Porque ela sabe que se não contrariar vai criar ciúmes com a irmã, vai criar essa questão da dependência, pode haver esses problemas dos infantários, etc, que ela não quer ir. Estás a perceber? Que não é o caso, pelos vistos. Aliás, ela acho que chega à porta é como se não existisse mãe nem pai. Não é nada. Não é nada. Ela entra por lá dentro. Para essa não há problema. É mais pequenina e é que manda neles todos. Não foi ela que andou de sala em sala ou foi a Maria Clara? Que andou de sala em sala quando foi no Natal a cantar na sala dos grandes e ela andava lá com o educador ou com a diretora da escola? Não. Nós tivemos se calhar se calhar foi a cantar. Foi a Ana Clara. Tivemos a Maria Clara que andou a ler sala em sala. Sim. Que era a que lia melhor. Sim. E se calhar a pequenina também andou a cantar. Não sei. Eu acho que sim. Também houve uma história qualquer assim. Houve qualquer coisa. As claras pelos vistos são... Elas são as duas claras. São as duas claras. Portanto, não sei se tem a ver com o nome ou não mas atenção. Claras são muito despebitadas. Mas eu acho que é assim. Eu acho que as pessoas muitas vezes não pensam no dia a dia. Mais uma vez porque temos vidas cada vez mais ocupadas. e não temos consciência dos efeitos nocivos de futuro. Sabes como nos investimentos por exemplo que tu dizes assim Ah, eu vou poupar 20 euros por mês. Mas para um valor pequeno. Isto em reais na conversão de hoje tipo 100 reais. Mas vamos fazer até ajustar a realidade do Brasil. 50 reais por mês que eu vou poupar. Eu não vou conseguir chegar a lado nenhum com 20 euros ou com 50 reais. Mas a questão é que se tu aguardares tempo suficiente através de uma coisa chamada juro composto aquilo vai chegar a um ponto tipo ao 12º ou 13º ano vai começar a ganhar um crescimento muito grande de repente a pique porque é o juro sobre juro. Tu tens de saber a ser paciente. Eu acho que com a questão dos pais se nós estamos a pensar que um pai não tem um filho apenas para ter um filho para ser pai estamos a construir o futuro da nossa da humanidade. Certo? As próximas gerações é o mundo que estamos a deixar é para essas gerações. Certo? Portanto, aquilo que eu digo é e isso entra muito dentro daquela filosofia nós não devemos estar preocupados em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Ao contrário. Devemos deixar filhos melhores para o mundo. Certo? E isto também passa por esta questão de nós termos a certeza de que existe independência de todas as partes ainda que todas as partes coabitem no mesmo espaço. E que até digo eu a maioridade ou até cada vez mais tarde que continuem a ter uma vida uma interação muito grande. Estás a perceber? Mas pronto. Mas por exemplo hoje hoje para mim portanto estou a falar isto numa análise de observação. Quando eu vejo por exemplo que tu às vezes recebes contactos não necessariamente só das tuas filhas e que podes ter a escolha de por exemplo neste momento não posso não vou atender. Eu sei que a Maria José que eu conheci em 2005 que atendia sempre. Estás a perceber? Mesmo nessa altura. Percebes? Portanto eu hoje já sei que tu tens as tuas prioridades bem definidas bem estabelecidas e também compreendo que isso é importante para a outra parte. Lá está. Por exemplo não é que eu faça isso de uma forma propositada mas eu não é todo o dia quando não estou ocupado quando não estou em atendimento não é todo o dia que eu estou com o telefone para esperar as mensagens dos meus clientes. Eu dedico um determinado horário ou ao final do dia ou então no início da manhã onde eu respondo aos áudios da mentoria. Certo? Porque se eu estiver 100% disponível 100% do tempo eu não tenho vida própria e o próprio cliente também está sempre mais uma vez dependente de mim para tomar uma decisão. Portanto eu sou transparente assim como for possível eu respondo. Ok? Mas a grande probabilidade é que ele responda logo muito cedo de manhã tipo 6 ou 6 e meia certo? E o cliente quando acordar depois ouve o áudio ou então tipo final do dia tipo 11 ou 11 e meia. Estás a perceber? Porque se eu disser ok pode mandar mensagem a qualquer hora num prazo máximo em 10 minutos eu respondo eu estou a criar ali uma dependência tóxica. Exato. Estás a perceber? Em que ele ou seja essa pessoa que eu te estava a falar do início de carreira era uma pessoa que me ligava me ligava não que me mandava mensagem a perguntar se devia comprar arroz de uma marca ou de outra quando eu nem vivi em Portugal eu nem conhecia as marcas. Chegou a um ponto tão extremo ó Luís eu devo comprar o shampoo assim ou o shampoo assado? Estás a perceber? Hoje pode ser ridículo mas para a pessoa aquilo era importante na altura e foi precisamente porque eu não soube fazer a separação que é o que muitos pais não fazem a separação entre ok eu tenho a minha vida tu tens a tua vida eu tenho que ter a minha independência a minha autonomia tu tens de ter a tua eu estou aqui para te ajudar mas tu tens de andar pelas tuas pernas percebes? Porque o que acontece muitas vezes com os pais é que os pais andam com os filhos de arrasto mas o que é? Uma criança me trata-te mal eu vou lá eu falo eu não sei o que eu faço mas a criança tem que saber lidar com o conflito sozinha tu tens é que lhe ensinar obviamente uma figura de autoridade se acontecer algum problema a quem é que deves falar se é professora se é diretora obviamente que tens de fazer isso mas a criança tem que saber saber desenrascar mais uma vez sozinha numa situação dessas porque ela vai apanhar uma altura em que alguém lhe vai dizer uma coisa que a fere ela vai ter que saber responder à letra e os pais têm que lhe dar essa autonomia e através dessa criação de uma independência ou seja das figuras independentes dentro do seio familiar é que se consegue chegar a bom porto quantas crianças eu vejo que hoje são adultos são meus clientes foi precisamente por hiperproteção que hoje estão contra os pais que os meus pais não me souberam educar e porque fizeram mal na altura teoricamente os pais pensavam que estavam a fazer o bem e hoje os filhos queixam-se precisamente porque foram tão viveram tão debaixo da asa como se diz muitas vezes nós utilizávamos aqui uma expressão era o menino da mamãe e a menina da mamãe ou o menino do papá até era o contrário certo? e isso traduz muito isso as crianças que não podem fazer nada Zé é muito fácil tu hoje até nos próprios filmes e em documentários vezes isso quando vamos imaginar que um jovem de 20 25 anos que é apanhado na estrada por exemplo com álcool ou excesso de velocidade e que quando a polícia manda parar diz mas você sabe o meu pai eu vou chamar o meu pai tu tens de saber lidar com a responsabilidade de pagares pelos teus atos sozinho tu não tens de ligar a pais percebes? sim mas depois vêm os pais e vão pedir favores eu sei estás a falar disso agora lembrei-me até de um caso que houve aqui há tempos que estragaram o carro da nossa vizinha um rapaz novo um Mercedes da Conceição sim estava parado à porta de um restaurante eles estavam a jantar ah ok e ele veio desenfriado diz que é normalíssimo acontecer isso com álcool e não sei um rapaz de 20 anos eu acho que nem tem 20 anos deu-lhes cabo do carro e depois veio o pai e o pai entendeu-se aquilo não deu nada porque o pai disse logo pago o que for ou seja e a polícia fez que não viu portanto estás a ver também há estes casos assim e o rapaz continua a conduzir supostamente pode matar alguém e a culpa de quem? de quem é a culpa? do pai é do pai é do pai eu acho que muitas vezes mesmo que isso possa causar dor e obviamente mais uma vez estou numa posição privilegiada porque eu não sou o pai estou a falar de fora certo? e por isso muita gente pode não estar a validar aquilo que eu estou a dizer porque eu estou a falar não com conhecimento de causa mas tenho muita experiência de trabalhar com pessoas que estão a viver momentos desses às vezes o filho sentir a dor é fundamental para ele aprender a lição às vezes eu sei que dói o pai ver o filho com dor mas é preferível uma dor pequena agora do que uma dor muito grande no futuro é, isso é mas também há pais que não conseguem que não conseguem vergar os filhos então quando eles se metem em drogas e essas coisas aí é que a coisa fica muito complicada José, existem soluções felizmente nós vivemos no neve mas alguns conseguem Luís e não vamos falar disso porque há outros que não conseguem há outras pessoas mães sobretudo que acabam por ficar sozinhas dependentes com um filho o filho é uma filha nessas condições sem alguns casos e é absolutamente assustador assim, dentro da parte da psicologia eu não falo por mais que os interne por mais que não adianta o problema está nas estruturas pois está porque não estão assim, eu acho que mais uma vez eu não sou profissional está na estrutura tanto está na estrutura Luís temos o meu exemplo como assim? então não temos o meu exemplo este exemplo que acabei de te dar agora de que há mães que estão a viver que estão estavam neste momento momento, momento nem sei mas que viviam um terror eu conheci uma mãe em Gaia que tinha o filho algemado numa capoeira como assim? fora da capoeira mas algemado como algema porquê? por causa das drogas ah, ok eu conheci casos muito, muito, muito muito e as mais desesperadas a chorar que não sabiam o que haviam de fazer porque se o filho não estivesse ali ia consumir droga ou ia preso andavam só naquilo estás a compreender? casos complicados e tu disseste o problema é da estrutura da estrutura porquê que eu deixei ficar a minha filha mais nova com o pai e vim para o Porto quando a mais velha entrou na faculdade? ok porquê? foi estrutura exatamente então foi estrutura isso não foi? foi foi criar estrutura fiz uma opção fizeste uma opção fiz uma opção porque a minha filha estava a acompanhar muita gente que andava na droga não era de injetar nem nada mas era fumar e era pastilhas e era não sei o quê e eu mal me apercebi porque felizmente me apercebi logo eu vim para o lado dela ela conseguiu sair e ficar bem e tirar o curso direitinho e o melhor amigo dela que os pais eu também já falei nisto sim está maluquinho sentadinho no sofá com 38 anos não com 42 42 42 43 tens 44 vou fazer 44 pronto 43 anos assim sem fazer nada na vida ficou completamente não se droga mas ficou portanto teve efeito problemas graves cerebrais que era um miúdo um miúdo espetacularmente inteligente filho único que os pais trabalhavam pois não houve uma ação concreta eu avisei várias vezes a mãe ainda lhe disse atenção mas não tem tão Sabes que assim há aqui uma coisa importante que eu acho que espero que as pessoas compreendam quando eu digo de deixar que as crianças tenham a sua independência e de forçar essa independência eu não estou a dizer não estarem atentos não supervisionarem pois certo os pais têm que agir nas alturas certas pois têm porque se não estiverem atentos então aí é que é que é a falta da estrutura também eu digo-te uma coisa e até já fui criticado por uma uma pessoa que ouve o podcast todas as semanas a Elisabeth precisamente que a violência que não é solução para a educação dos filhos e que os pais que fazem isso que portanto que são terríveis pronto mas eu hoje eu estive ligado à música portanto com 12 anos eu entrei no mundo da música ou seja entrei no mundo da noite e claro ia tocar a um bar e isso no início e aos pais também ou o pai de alguém sempre supervisionar claro não havia álcool nem nada nos inícios mas depois é óbvio como qualquer adolescente começamos a querer fazer as nossas coisas começamos a fumar a beber umas cervejas e tal ok já numa idade mais avançada tipo 18, 19 anos nós fazíamos mesmo o circuito de noite fazíamos bares por exemplo chegamos a casa às 4 ou 5 da manhã certo? muitas vezes só tocámos à meia-noite ou à uma portanto arrumar o material todo carregar na carrinha ficava a carrinha dentro da garagem só no dia seguinte é que desmontávamos e íamos para casa mas no mundo da noite nós tivemos à nossa disposição muita oferta se é que me entende pois, pois, pois foi-nos oferecido um mundo supostamente fantástico a tua era foi a minha com a minha filha na minha era era o Ecstasy era o LSD era o era isso tudo os charros portanto a maconha o cannabis e tudo isso outras coisas os poppers e não sei o que havia uns adesivos uma coisa assim pronto porque era o auge das raves e etc e eu gostava muito de raves só que para mim é o que eu dizia eu ficava embriagado era com a música eu fechava os olhos na pista e eu não sabia o que é que se passava durante 5 horas não bebia nada nada zero portanto eu era música sempre foi a música que vibrou muito comigo mas eu sempre tivesse oferta e numa altura em que eu comecei a querer cantar de galo que é uma expressão que se utiliza muito no norte cantar de galo é a querer mostrar tipo eu já sou independente não preciso de vocês vocês pais para nada e tal e comecei a ter algum tipo de atitude que era o espelho das pessoas que eu achava que eram populares na escola os rebeldes que saltavam o muro que faltavam às aulas e tal eu também queria ser igual certo porque eu tinha uma conjetura muito estranha eu era filho de uma professora que dava aulas naquela escola eu não podia mexer um palito que a minha mãe sabia logo na hora uma empregada ou uma colega uma colega ou uma professora ou qualquer coisa ia logo contar certo portanto no intervalo eu levava logo por são de orelhas certo pronto e houve uma altura e houve uma altura num São João nunca me esqueço disto houve uma altura num São João em que eu fiz qualquer coisa e não me pergunto o que é que foi mas sei que meu pai me deu uma valente sova portanto mais uma vez agradeço por essas palmadas fortes vamos dizer assim para ser mais ameno essas palmadas fortes que levei porque isso me endireitou-me porque provavelmente se eu me estava a espelhar nesses tais rebeldes portanto que eram colegas meus que sei que muitos já estiveram presos olhas para o aspecto deles por exemplo no outro dia cruzei-me com uma pessoa quando fui ao barbeiro que fiquei completamente chocado conheceu-me portanto eu não sei se me segue nas redes sociais porque eu estou muito diferente não é? mas conheceu-me eu o conheci era meu companheiro de carteira na escola o Marcos eu fiquei chocado quando o vi sem dentes cheio de rugas vincadas e soube que teve preso 15 anos precisamente era despopular nunca houve um travão portanto a família era muito destruturada e portanto não houve ali nada que o travasse e ele se seguiu em frente era das motas estás a perceber daqueles ambientes meio estranhos pronto portanto eu dou graças a Deus de ter sido disciplinado pelo meu pai embora na altura obviamente que fiquei revoltado e tudo isso mas dou graças a Deus porque me desviou ou seja não me desviou voltou-me a pôr é no caminho certo pois porque eu sempre tive umas bases familiares espetaculares pais, avós sempre tudo muito com valores com princípios tudo isso mas as crianças especialmente os adolescentes são muito suscetíveis e vulneráveis àquilo que é popular àquilo que está a acontecer como se dizia no meu tempo o fixe o cool a pessoa que é bacana ok aquela pessoa que está na moda como aos influenciadores hoje nós vemos hoje tantos jovens que porque um influenciador por exemplo come 300 pizzas estou obviamente a exagerar mas não estou a dizer nada que não tenha acontecido e porque ganha muitas visualizações e estamos a falar de uma pessoa que já está com 180 quilos estás a perceber eles porque querem ser populares querem a atenção vão replicar uma coisa negativa se não houver um educador a travar esse comportamento eles podem ir pela revancheira abaixo como se costuma dizer exatamente claro e depois é uma espiral descendente portanto acho que a independência portanto criada com os filhos é muito importante para os preparar para a vida sempre com supervisão acho que os pais têm que tomar têm que tomar decisões de formatar as suas vidas profissionais porque há sempre opções não me venham dizer que não existe porque existem opções são escolhas formatar a sua vida para que tenham tempo para os filhos um conselho que eu dou mais uma vez eu não sou pai mas ajudo muitos pais limitem muito o uso de redes sociais e dispositivos móveis as pessoas podem dizer Luís mas é o futuro e porque a minha criança por exemplo se não tiver com o tablet não janta não come nada temos que fazer o corte o desmame temos que inventar outra coisa nós temos que pensar que as redes sociais e vejam bem eu digo sempre isto as redes sociais são a minha ferramenta de trabalho são também às vezes ferramenta de lazer ou que são um instrumento de lazer são mas tu vês que é muito pontual certo? porquê? porque eu sinto que por mais que eu vá buscar informação na internet por mais que eu tento passar menos tempo na tela eu meto-se aos escutadores estou a ouvir alguma coisa que está a vir do dispositivo nomeadamente os podcasts e entrevistas e etc mas já não estou a olhar para lá pois e acho que as crianças não estarem presentes porque os pais também não estão presentes os pais chegam a casa estão à mesa de telefone o que é que a criança faz? eu também quero o meu telefone eu vou exigir o meu telefone portanto acho que cada vez precisamos estar mais presentes nos momentos em que estamos juntos e depois nos momentos em que é preciso por exemplo a minha irmã voltando a utilizar a referência sabes que a minha irmã transformou um dos quartos em quarto de brincar elas passam horas a inventar brincadeiras as duas as irmãs é super estimulante para a criatividade para a disciplina para a organização não há nenhum dia que elas vão para a cama que esteja alguma coisa desarrumada pois e tu dizes-me assim elas vão arrumar tudo no sítio não minha irmã criou umas caixas que elas deitam tudo lá para dentro nas caixas não se vê se está desarrumado ou não mas o quarto fica arrumado então é essa questão da disciplina o fazer a cama e etc e costuma-se dizer sempre e vale a pena sempre lembrar-nos disso de pequenino é que se torce o pepino se os pais não estiverem presentes não derem os valores estamos a criar monstro pois estamos é tão simples quanto isto portanto foi um tema que eu acho que nós precisamos também do vosso feedback é muito importante vocês partilharem as vossas experiências muita gente que já tem filhos adultos o que é que vocês passaram o que é que vocês aprenderam o que é que vocês teriam feito de diferente de que forma uma dependência na relação pais-filhos foi prejudicial para a vossa vida porque eu sei que muita gente isto é uma queixa comum que eu ouço muitas vezes se eu não me tivesse dedicado se eu deixasse que o meu filho fosse criança eu hoje poderia estar a fazer aquilo que mais gostaria na vida mas nunca tive tempo eu vivi em função de e tu também foste muito à base disso fui depois é assim tu aqui há dias estavas ou há bocado acho que até foi já foi hoje estavas a dizer que estávamos a conversar os dois e tu estavas a dizer que as pessoas quando entram em coma normalmente quando acordam sim que mudam sim foi hoje podem mudar sim mudar a voz ser outras pessoas completamente uma possibilidade nova eu acho que foi só hoje é que me deu esse clique acho que já ouvi isso mais vezes se calhar e só hoje é que me deu esse clique eu acho que foi isso que aconteceu à Inés porque a Inés teve um acidente com seis anos até essa idade que ela estava no primeiro ano de escola quando teve um acidente que foi em junho era aquele terror ainda não comia ela não comia e foi o que a salvou no acidente foi não ter comido ela não comia era um terror era tudo ainda aí sim e quando acordou nunca mais foi assim passou a comer tudo e passou a ser uma criança perfeitamente calma perfeitamente normal já viste eu nunca tinha pensado nisso pois há muitos estudos com provas é muito engraçado eu sou hoje a que me deu o clique é verdade mas isto acontece não só com crianças acontece em qualquer fase da vida fala nos temos muitos dias em coma foram quatro mas de qualquer maneira a voz não era a dela sim assustou-nos imenso mas a médica disse logo que era normal que era o normal mas o resto estava tudo normal conheceu tudo falou tudo brincou logo pintou logo lá mas realmente ela mudou ela passou a comer na mesa sentada a comer o que se lhe punha atenção eu não sou neurologista para estar a fazer afirmações sobre o que é que acontece aliás há muitos neurologistas que nem sabem isto eu nem nunca também nunca disse isto a ninguém pronto por exemplo há partes portanto o nosso cérebro tem vários componentes de várias partes certo supostamente quando há uma doença ou algum acidente digamos assim da parte neurológica portanto que afeta o cérebro de alguma forma podem haver circuitos que são desativados e outros que são ativados ou outros que já estavam ativados mas que estavam ali tipo na sombra estás a perceber as mudanças de personalidade muitas vezes têm a ver com isso com certos circuitos entre os neurônios que são desativados e que depois não são ativados percebes? portanto há essa mudança provavelmente aqui houve tudo o que tenha um forte impacto seja físico seja neurológico seja o que for promove uma mudança a mesma coisa por exemplo vamos imaginar que tu és uma pessoa super destemida e que não se passa nada até tu por exemplo tens um acidente não vais para a coma não estás nada mas tens um acidente em que tu tens medo pela primeira vez que tu sentiste medo não mas já tive isso e depois mudas não daí para cá nunca fiquei sempre com medo em relação a? em relação a aos parques aquáticos ah ok eu era uma pessoa super destemida descia saltava tudo e ia tudo 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 quanto havia houve uma altura em que fui num dos mais compridos e mais com mais voltas com a água não é? de repente deixa-me só fazer um enquadramento escorregas para quem está em Portugal tobogãs para quem está no Brasil hã? tobogãs ah não sabia então tinhas habito de parque ao lado não esse nome nunca ouvi era um que tinha muitas voltas e tinha muita água sim e de repente a água falta para não é água sim num escorregas para entendes? e vai um homem pai com 100 quilos à minha frente e a água conforme falta e eu sabes que aquilo a gente não dá para se agarrar sim eu bem tentei mas não dá para agarrar porque depois ganha-se uma velocidade claro e era dos maiores apanhei um medo nunca mais entrei em lá a partir daí morri a partir daí morri? eu morri nunca mais entrei em parques aquáticos apareceu uma fobia de logo a seguir fui a um concerto do Brian Adams tive aquela fobia que a polícia e tudo levaram-me para os VIP não foi mal? não foi bom mas foi horrível sim portanto a partir daí eu tive uma transformação enorme comigo eu não faço nada disso e eu era daquelas que fazia tudo independentemente do que que seja isso pode ser às vezes um trauma que é mal resolvido porque não quer dizer que tu vás a um extremo mas podes poder superar isso aliás tu já superaste isso com o que? nós quando começamos a ir para os festivais mesmo que fosse a céu aberto tu tinhas algum receio e neste momento já não estás nesse estado tu no primeiro ano aliás no primeiro ano não há dois anos atrás não estou em erro tu ainda tiveste uma situação desconfortável num marés vivas não vais ver muito nos meios eu não fico nos meios sim mas já não estás completamente afastada já estás num sítio onde tenhas algum espaço pronto de manobra mas por exemplo por exemplo no escola de play sim eu escolhi um sítio que não tinha ninguém sim pois o receio eram umas 50 mil pessoas sim e no entanto estive ali porreira porque não tinha mesmo ninguém não é? e aliás passou a ser o nosso sítio favorito e o homem veio a ter connosco exatamente é o que eu digo passou a ser o nosso sítio favorito eu dou-vos uma dica é verdade se toda a gente seguir esta dica está tramado deixa de existir quando vocês vão para um espetáculo normalmente com um artista muito conhecido a maior parte das pessoas quer ficar no centro e à frente certo? vão para as laterais à frente também encostado às grades portanto logo na fila da frente mas na lateral normalmente está sempre desocupado está até tem sempre muito espaço é onde eu gosto de ficar e normalmente os artistas vêm sempre para a lateral vêm ali e vão meter-se connosco é verdade quando o Chris Martin veio o quê? umas 5 ou 6 vezes veio, foi por aí e estava ali aninhou-se sentou-se ali a falar e de repente vem toda a gente dos outros sítios a correr e nós aí estávamos à frente portanto fica aqui uma dica mas é óbvio o que eu estou a falar é que há a capacidade de nós superarmos traumas quando são limitativos e que não nos impedem de ter uma vida funcional porque há pessoas com essas fobias esses traumas não conseguem ter uma vida funcional tem que ser trabalhado pois é eu não estou nesse nível ok? o que eu estava a falar era de pessoas tão destemidas eu não tenho caso patológico não sou um caso assim por exemplo na questão dos desportos radicais comigo não contes por exemplo já não fazia nada eu pessoalmente pratiquei algum desporto aquático pratiquei vela que era dentro do programa escolar de férias e pratiquei windsurf windsurf era praticado no rio para mim era tudo tranquilo eu usava uma prancha mais pesada para ganhar velocidade é uma zona muito ventosa portanto esta zona do rio Douro e era impecável até o primeiro dia que eu fui para o mar com a pressa de windsurf fomos para a Viana do Castelo para o cabo dele portanto havia ondulação nós não ficamos não entrámos ali na praia entrámos num pontão num molho portanto já fomos para não é para alto mar mas já fomos para uma zona em que não há arrebentação mas está é uma zona muito vento Viana do Castelo Caminha Vila Praia da Ancora é muito ventoso bem apanhei uma onda tipo de meio metro em que a prancha-me sobe e dá aquela volta 360 em que dá portanto uma cambalhota sobre o mim mesmo nunca mais vim para a terra nunca mais entrei na água nem no rio percebes? porquê? porque tive a sensação de que podia ter morrido por mais que soubesse nadar porquê? porque começava a vir as ondas por cima eu não estava preparado para aquilo portanto eu era para distâncias e não para saltos o acrobático o windsurf acrobático e nunca mais fiz isso por isso é que eu por exemplo no Ceará tivemos a oportunidade várias vezes de praticar kitesurf embora lá as ondas são baixinhas mas porque fazer a associação da vela ao windsurf e ao trauma que eu sofri eu não eu prefiro estar seguro em terra e adoro o mar certo? adoro o mar adoro nadar e nada para muito distante mas sempre que tenho mínima segurança e eu que nos meus sonhos era saltar paraquedas ainda nestas atividades nem penses jamais conseguiria acho que conseguiria não conseguia Luís cheinha de medo nem pensar numa coisa dessas às vezes é bom para enfrentarmos o nosso medo não conseguia eu acho que ainda ainda vou também não é nada que eu ambicione muito mas gostava eu era uma mulher era mesmo e eu tinha na altura 30 e foi em 88 cobraia nada mas veio ao Porto eu tinha 38 eu acho que foi em 98 em 98 98 98 eu tinha 38 exato eu acho que foi nessa altura e eu era uma mulher cheia de coragem eu toda a gente ficava assim naqueles parques eu atirava-me para os poços havia lá um sim que tinha um poço não sei de quantos metros atirava-me a tudo me incentivava as minhas filhas também sim que nem o pai conseguia e depois nunca mais consegui depois disso nunca mais consegui apanhei um medo e acabei acabou por quer dizer eu acabei por não ter nada sim porque depois o homem lá foi mas eu andei aos trambolhões e não sei o que mas não bati no homem o meu medo era bater no homem sim opá eu ia-me desfazer mas não quer dizer a coisa nem correu mal não me magoei mas o meu medo foi horrível foi horrível sabes que eu acho que também existem coisas nomeadamente na questão dos desportos radicais e também já tive clientes que praticavam BTTs e coisas muito agressivas portanto no monte com bicicleta portanto a pique com um declive gigantesco até o momento em que são pais no momento em que foram pais como passou a existir algo maior mesmo que com a companheira ok já era uma coisa especial mas a partir do momento em que tens ali uma vida que depende de ti para chegar a adulto estás a perceber as pessoas já vão mais a pessoa diz assim não deixa eu deixa eu porque ele tinha consciência que podia morrer a qualquer momento nem com capacete nem com proteção podia morrer partiu o pescoço mas há muita gente que tem esse salto portanto há momentos na nossa vida que despertam uma parte de nós em que nós somos mais responsáveis e mais conscientes independentemente do que quer que seja eu acredito que falamos aqui sobre muita coisa interessante mais uma vez queremos sempre saber o vosso feedback relembrando também que Santos da Casa não fazem milagres oferecem também 20% de desconto em todos os meus programas com o código de cupom santos20 luizalvesoficial.com barra cursos em qualquer programa acesso ilimitado durante 12 meses meus amigos foi um prazer e foi um prazer também Dona Maria José Leitão conversar com a senhora a gente conversa já de outras coisas aqui por um bocadinho voltamos para a semana com mais um episódio isto foi mais um Santos da Casa que não fazem milagres e que esperemos que tenham gostado e gostávamos que comentassem mais sim interagissem mais interagissem mais e que nos dessem umas dicas também eu hoje percebi uma coisa e também queria alertar e avisar novamente já falámos sobre isto há algumas semanas atrás o Google Podcast vai deixar de existir nos Estados Unidos já deixou de existir e na Europa a partir de Junho já não vai ter vai ter mais os nossos episódios portanto eu sei que recebi hoje o relatório do mês passado do Google Podcast tem muita audiência a partir do Google portanto a minha sugestão entrem no Spotify que podem comentar ou então a partir do próprio YouTube ou do YouTube ok? Exatamente em relação ao YouTube e não me vou estender muito novidades em breve ok? Mais um digo meus amigos uma boa semana a todos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência boa semana um forte abraço muito obrigado muito obrigado